Rua Acre, Jaraguá Esquerdo. Acesso à Rua Bahia. Conhecendo Jaraguá pelas ruas. Rua Alfredo Schumann. Esquadria Zangueline. Ângelo Vicenzi. Rua Campeã de Audiência. Em Jaraguá, no canal Cultura Jaraguá. E Rua Goiás. Exatamente. Ela corta o antigo lixão. E ao lado fica a poderosa Arena Jaraguá. Cemitério Vila Lens. Tempo Manual de Próximo chesse. Em Gar digital, T haz banh depois do corridor de�nún l기로 alternativas. Pois está aqui. Onde está bem, que é muito boa hora. Tchau, querida. Arrabaugá. Gente routeira fermilada para ser arquitetos Excel godtar watch stricto film. Obrigado.